A Cope é mesmo? Dois reais? Tá dois reais, eu tive que abrir, só pra você ter uma ideia, eu tive que abrir cinco horas da manhã. Tava com uma fila aí. Eu quebrei essa aqui, meu menino, quebrou, não sei como você tirar a Cope pra mim. Que chance é fácil. Você segura aqui pra mim? Bem firme, viu? Opa! Ó! Acertei essa também. Beleza! O Cope é. Tá. O Cope é dessa, viu? Tudo bem, isso aqui é o quê? A cópia de um ônibus. Não é chato? Não que pareça nada, não, devolve. Me devolve, irmão, primeiro. Ó, não, oi, tá aqui. Ô, Deus, peraí. Que merda. O que falou? Ai, meu Deus. Finish him. Vai, produção! Beleza, tudo bem? Tem como tirar a Cope pra você? Tá na promoção, hein? Tá na promoção? Deu sorte, tá dois reais. Tão escontinho. Não adianta a grana que o precinho tá bom demais, né? Fiz dois aí, dois caras saíram no pinote. Dois reais. Você segura aqui pra mim, filho? Segura firme, tá? Ai, difícil, quer. Ai, eu vou descendo do ladinho, sabe? Meu Deus, tá fazendo uma parada de pípedos. É da hora, cara. Só pra comparar, pra depois não dar problema. É isso mesmo. Queridão, fica com Deus, viu? É um papel que você fez aqui, filho. Não copiei. Não, você copiou. Não quero uma cópia. Mas não tá igual aqui, ó. Não tá igual, não. Quero uma cópia da chave, meu amigo. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Você tá tirando a cópia aqui da chave aqui, falando, falando? Tá dois contos, irmão. Sem sair, né? Desconfiaram ou não? Não, não tá... Ah, não sei, né? Esse mundo que a gente vive aí, né, mano? O Obama fez uma cópia, mano. Deu maior B.O. Ai, B.O. Deu, mano. Fiz a cópia e o garoto saiu errado, mano. Só porque eu entortei, tipo, uns tracinhos de nada, mano. O maluco... Eu entortado, ele já ficou doido, né? Fala uma parma. Ó, belê. Tá igual? Não, mas eu não tô entendendo. Oxi. Cara, não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Vou levar a sua cópia aí, mano. Tá tirando a cabeça, cara. Sai vazado aí, parceiro. Falei uma boa, hein? Ah, sua puta! Você tá louco, meu irmão? Você tá louco, cara? Peraí. Você tá louco? Não. O que aconteceu com a chave do carro? Eu vou tirar uma cópia porque eu perdi a chave. Ah, é? Aí eu queria só tirar uma cópia. Tô, firmeza. Ah, tá minha mãe? Ah, é? É. Me dá aí, mano. Já adianta o lado aí, né? Vou te dar o troco já, tá, queridão? É nóis. Correria total, mano. Segura aqui pra mim, meu irmãozão. Isso aqui é uma tecnologia avançada, hein, mano? Eu que lancei essa parada aqui. É? Na hora que o chaveiro descobri, meu irmão. Ó, vai só uma... Olha aqui, beleza? Quero a cópia da minha chave. Tô entendendo. Quero lá pra falar no dinheiro. Pega o dinheiro, hein? Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Ah, vai, amor. Se inscreva no canal.